E aí pessoal, bem-vendo mais do vídeo canal. Pessoal, acabei de gravar um vídeo. Vocês vão sair, vão ver aí o vídeo. Eu acabei de gravar, tá postando já. Que não tinha... Fechado o negócio, né? Mais um rapaz da... Que vinha cavar o poço. Agora tava conversando com uma menina, acertemos... Acertemos pra ele vir aqui, né? Acertemos pra ele vir aqui. Ele tá vindo dar uma olhada e provavelmente vai sair negócio. Ele já tá até com as máquinas aqui, vê pra ir. Ele tava cavando um poço aqui. Próximo ao Espírito Santo. Parece na fazenda de Zé de Danda. Tá cavando o poço lá. E já terminou. E agora vem com as máquinas pra aqui. Pra cachoeirinha, pra abastecer. E se a gente fechar o negócio, ele já vem cavar o meu aqui, ó. Aí ele tá vindo até aqui agora. Mandei a mensagem pra ele. Mandei a localização, ele tá vindo. Vamos esperar ele chegar aí pra ver se vai fazer o negócio. Acho que não foi 20 minutos não que eu gravei um vídeo. Falando que... Que não fechei o negócio com aquele outro rapaz. Aí já tá até postando. Senão eu ia postar junto com esse aqui. Mas já tá postando. Será que daqui a pouco ele chega por aqui? Eita, pessoal. Chegaram as máquinas aqui, ó. Pra cavar o pouso. Tamo aqui tirando o fio aqui agora. Que ele entra lá pra dentro. Olha, pessoal. E esse rapaz aí é seguidor do canal. Se quiser, é isso aí. É, dois caminhões lá. E aí, dois caminhões lá em baixo. E aí, dois caminhões lá em baixo. E aí, dois caminhões lá em baixo. E aí E aí E aí Aí você tem o que vai até quantos metros? Porque tem uns que vai até 100, 200, né? Eu acho que hoje aí em cima tem 220 metros Ah, 220 metros Aí não importa não, importa o tamanho do negócio que tem Então, as piscas, né? E aí pessoal, tô me bivelando As carretinhas Olha aí pessoal, vai nivelar a máquina Tem que deixar no nível certo pra furar certinho A gente tem que furar certinho Cada canto desse é quantos metros? Você vai fazer 5 metros? 6 metros 5 metros? Não tem uma pensada, mas depois que você... O que é que é que é que é? Vamos lá, vamos lá. 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 Já tá bom demais. Ali 500 litros, 1000 litros no máximo, já tá bom demais. Agora parece que ficou certinho. Olha, pessoal, vai começar a colocar ali. Vocês não sabem a expectativa que eu tô aqui e a gente lutou pra chegar até aqui. Se não quiser vai dar certo. Vai só colocar ali e vai já começar. E ainda falta, acho, botar o compressor ainda. Eita, pessoal, eu pensava que eles ia cavar hoje. Mas eles só deixaram só pronto aqui no cantinho. Eu tinha até começado a fazer o vídeo mostrando a escavação, mas vou deixar pra coisa amanhã. Aqui só posicionaram ela hoje. Aqui já tá pronta já pra eles começarem a cavar. Eles são de jupi. Jupi e os meninos são de pesqueira. Agora o bichão volta, ó. Vamos finalizar aqui. Já deixou tudo pronto. Se Deus quiser, amanhã a gente tá filmando pra vocês, beleza? Vai ser um vídeo meio longo, que eu vou tentar filmar do começo ao fim. Ele disse que seis horas tá pela aqui. Aí quando for ali umas quatro e pouco eu vou acordar. Quatro e pouco eu vou acordar, vou cuidar dos bichos pra passar o... Enquanto eu estiver pela aqui eu tava ali filmando, beleza? É isso aí, pessoal. Vamos finalizar o vídeo pela aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Já tá quase de noite. Vou começar a colocar comida pros bichos. Deixa eu botar isso pra dentro. Tchau. Tchau.